Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Diana, né? Já estava com saudades dela, acho que fazia um ano e pouquinho que a gente não se via. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Tamiris. Saudades também do nosso bate-papo. Saudades também, linda como sempre. Ah, obrigada. Você que tá linda sempre, sempre se cuidando. A Clínica Espírita cuida bem dela. Cuida, a gente tem que se permitir, né, Tamiris? É a verdade. Até um dia eu fui na Clínica com o Jacques Pacheco, fizemos uma matéria com você, né? Aham, isso mesmo. Hoje ele está em grandes centros. Tá longe? Tá. Nossa, ele é demais, né? Merece, né? Está lá na Paulista, fazendo o maior sucesso, menina. Tá. A gente ainda mantém um contato ainda. Ai, que bom. Falei, qualquer dia nós vamos pra São Paulo lá também. Vamos lá ver. Quem sabe levar Inspire lá pra São Paulo aí, ó. Por que não, né? Por que não? Temos que pensar grande sempre, né? Isso mesmo. Vamos falar da Inspire. Então, você não está mais aqui. Você estava no espaço Celina Cardoso. Isso. Você saiu dali. Isso. Agora você está com o teu espaço. Isso. Agora o espaço da Inspire. É o que a gente quer, né? Evoluir, crescer, né? E você tem tudo pra isso. É. Jovem. Tem muito o que fazer ainda. Tem, tem. Vamos falar da Inspire. Da Clínica Inspire. Onde estamos hoje? Olha, hoje nós estamos ainda aqui pertinho de você, aqui na Avenida Londrina, em frente a Coppel. Bem pertinho. Nossa, bem pertinho. Do lado da Academia Impérios. Então, assim, a gente já falou assim, ó, já é proposital. Vai lá, se cuida na academia e já vai ali pra clínica. Vai estar um ladinho. Dá o gran finale, né? Exatamente. Dá aquela modelada no corpo, diminui o celulite, gordurinha localizada. Tudo isso tem na clínica? Tudo isso tem. Tem muita coisa. Inspire, Tamiris, como a gente mudou, então lá a gente dispõe de mais salas, né? Ah, verdade. Então, são três salas lá de atendimento. Uma a mais pra relaxamento, voltada pra essa coisa que foi quando a Inspire começou, foi com isso, né? Desse relaxamento, de levar o relaxamento também nas empresas. Então, nós temos a Inspire Delivery ainda, que foi o projeto inicial, que é fazer o atendimento domiciliar, que é fazer atendimento pra colaboradores, pra grandes empresas, que são os 15 minutos pra relaxar. Então, nós temos todo esse arsenal de tratamentos pra relaxamento. E temos os tratamentos agora pra gordura localizada, celulite, flacidez, limpeza de pele, todos os tratamentos faciais também, corporais. E agora a minha parte, que daí é de biomedicina estética com harmonização facial. Então, a minha salinha lá tá quase pronta, ainda estamos assim, né? Igual eu te falei, numa correria danada. Mas tá tudo chegando fresquinho, ficando bem bonito, um espaço bem gostoso, aconchegante, pra acolher nossos clientes, que a gente tanto ama e adora estar com eles, conversar. São amigos, né? Na verdade, tudo funciona com nossos amigos, nossos clientes, né? É verdade. Tudo assim tem um bom funcionamento e isso é bom. A clínica já está em funcionamento ou não? Já, já estamos em funcionamento. Já avisamos os clientes, falou, ó, cada dia que vocês chegarem é um flash. Vai ter alguma coisa nova, porque como tá ainda montando, falta ali uma parte da sala de espera, ainda falta uma parte ali da recepção, mas as duas salas, da Jéssica, da Júlia e eu, às vezes atendo ali com elas, já tá prontinha, funcionando, elas já estão, estão lá atendendo agora, inclusive, já estão atendendo as clientes. Que bom. Vai ter manicure, pedicure? Não, não, não. Eu já tô perguntando para as mulheres estarem sabendo. Lá vai ser voltado mesmo para essa parte estética, corporal, facial. Temos tratamento capilar também, que é muito interessante, assim, para queda, tratamento mesmo, né? Para quem tem queda, alopecia androgenética, nós temos vários clientes que sofrem, né? Com esse mal que tá sendo, assim, cada vez mais falado. Pessoal muito estressado. Tanto entre mulheres, tudo, né? Estresse, alimentação, essa correria louca da gente, né? Daí, às vezes, se alimenta mal e tudo o corpo sente, né? A gente sempre fala lá na Inspire, a gente tenta sempre, assim, o máximo tratar o cliente, por mais que ele vai fazer um butox. A gente trata esse cliente como um todo, porque, às vezes, não é só aquela ruguinha que tá incomodando. Tem algo ali dentro que tem que olhar mais profundo, às vezes, né? É um relaxamento que tá precisando, é um momentinho para dar uma acalmada, para se olhar. Uma relaxada. Né? Porque, às vezes, a mulher chega lá naquela loucura, Ai, eu quero essa ruga, tá me incomodando. Mas a gente fala, mas como que você tá? Como que tá o seu dia a dia? Ai, uma correria, não tenho tempo para academia, não tenho tempo para me alimentar bem. Então, assim, só o botox não vai resolver, né? Todas as queixas dela. Então, para a gente ter uma pele saudável, né? É um tratamento e também o nosso interior, né? A gente sempre cuida muito, assim, como que tá o teu interior, né? Aquele momento para a mulher, o homem, quem vai lá. A gente sempre fala, assim, tem um momento para você se olhar, se conectar com você mesmo. Que a gente vai andando na vida, na loucura, liga lá o... Né? É, no automático e esquece, né? Esquece. Com o tal motor, né? Verdade. Às vezes eu entrevistei a Dersi Gonçalves, já falecida, né? E ela falou algo para mim que eu levo para a minha vida. Ela falava assim, nós temos que cuidar de dentro para fora. Não de fora para dentro. Exatamente. O resultado vem de dentro para fora. Para fora, é. Tanto que é nítido, né? Assim, eu trabalho com a estética há mais de 15 anos. E muito voltada sempre para a parte facial, né? Para rugas, rejuvenescimento. Mas até a Inspire foi uma inspiração. Porque eu via muitas mulheres que iam lá, às vezes, para tratar a pele. Faziam procedimentos longos, peelings e vários tratamentos para melhorar, né? Aparelhos, junto à última tecnologia. Mas o aspecto delas era aquele aspecto, sabe? De cansaço. Às vezes, deitava ali e começava, nossa, estou com uma dor no meu corpo. Eu não parei um minuto. Então, faltava aquele olhar para ela, sabe? De se permitir, né? Igual a gente comentou. Ah, a gente se cuida. Tem que se cuidar. Hoje, todos nós vamos viver muito mais, né? É verdade. Não é como antigamente. Eu falo assim, tem cliente minha que vai lá com 70 anos. Elas são jovens. Elas estão viajando. Elas pegam o carro, vão viajar. Então, assim, cuidam da pele, cuidam do corpo como se tivesse 40, 30. Então, não tem mais isso, né? Da idade te pausar, de você se cuidar. Muito pelo contrário, né? Eu tenho minha avó, ela vai lá se cuidar. Ela tem 83 anos. E ela quer fazer treinamento para o cabelo, ela quer fazer no rosto, essa ruguinha, o que você pode fazer? Porque ela quer estar se sentindo bem. Ela fala, filha, eu quero me cuidar para mim. Eu quero saber que eu estou cuidando de mim. chegar à frente do espelho e falar assim, eu estou bem. Estou bem, né? Não é para ninguém, isso é para a gente. Para mim, para mim, para você. E é verdade, porque muitas vezes falam assim, nossa, eu envelheci tão rápido. É que você esqueceu de se cuidar. Não se percebeu, né? É como você falou, Adriana, ela não se apercebeu, ela envelheceu rápido. Porque o estresse, a raiva, o ódio e outras coisas mais, olha, te envelhece rapidinho. Envelhece, sim. Tanto que pessoas que, dependendo do que a pessoa passa, você fala, nossa, parece que você envelheceu 10 anos em um ano, né? Mas é isso. Dependendo do que que é ali, ou a pessoa não soube lidar com aquela situação, não procurou uma ajuda. Então, parece que aquilo acelera, porque é aquilo que a gente falou, é de dentro para fora, né? Então, primeira coisa, é a gente, né? Eu sempre, eu sou muito assim do lado espiritual. Então, para mim... Eu também. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. Se eu não tenho aquela conexão com Deus, se eu não estou legal nessa parte, eu vejo que eu começo a ficar muito tensa, muito nervosa, muito agitada. E daí, quando eu me volto ali para Deus, né? Para os encontros que eu já faço, aí parece que eu me reencontro. Aí eu vou mais tranquila. E é verdade, porque muitas mulheres falam assim, nossa, é sempre triste, né? E às vezes você vai num lugar assim como na Espírito, por exemplo, vai lá aplicar uma toxina botulínica, já vai dar um up no rosto. Sim. Você vai perceber que você vai ficar bonita se você fizer algo mais. Exatamente. Já faz. Tem algum pacote sempre ou não? Temos, nossa, nós temos. Você tem que lançar os pacotes, porque todo mundo gosta dos pacotes. Dos pacotes, né? O nosso até, já pensando o quanto essa mulher tem que se cuidar, a mulher não vai saber chegar lá e falar, eu quero isso, isso e isso. É o profissional que vai falar para ela, olha, eu indicado para você, né? Então, sou eu que falo isso para o meu cliente, para a minha paciente. Diante disso, o que a gente coloca? Um tratamento anual. Porque daí, sim, cada estação do ano exige um tratamento diferenciado, né? Então, a gente já promove para essa paciente um cuidado anual, que ela pode parcelar tudo o que ela quer fazer e manter aquela pele sempre mais saudável, mais bonita. Ao invés de você passar o ano e ir piorando, né? Porque a gente vai piorando, a gente vai perdendo colágeno, elastina, vai envelhecendo, né? Como diz uma amiga minha, a gente vai degradando. Vai degradando, exatamente. Então, cuidando, você sempre vai conseguir dar um passo à frente, voltar um pouco melhor, né? E daí tem diversos tratamentos, né? Hoje tem. Tem muitos. Então, tem tratamentos invasivos, que são os bioestimuladores de colágeno, que eu sou, assim, apaixonada. Falo que toda mulher tinha que entrar numa banheira de bioestimulador de colágeno, porque realmente é algo... Eu não gosto de nada que fique, assim, desarmônico. Então, realmente eu gosto da harmonia. Algo que, então, ah, o que a Tamiris perdeu ao longo do tempo? Ah, então vamos recuperar isso, vamos recuperar aquilo. O primeiro é o colágeno, né? É o colágeno, é estimular a colágeno, é firmar essa pele, reposicionar esse tecido, né? É devolver vida, né? Brilho pra essa pele, pra que depois a gente comece, ah, agora... Ah, então vamos dar uma preenchidinha aqui, porque aqui ainda faltou um pouquinho, ainda tá precisando dar uma preenchida. Ah, vamos dar só um volumezinho no lábio, porque realmente tá enrugadinho, perdeu o volume. Então a gente precisa, né, projetar esse lábio um pouquinho pra ele ter mais volume, pra ficar um lábio mais bonito, uma face mais harmoniosa. Então, devagar a gente vai dando passos pra que essa mulher se sinta cada vez mais bonita, mas sem perder a identidade, sem ela se olhar no espelho e falar assim, nossa, né, cadê? Outra mulher. Né, é outra mulher, né? Hoje eu estou. E é ruim, elas falam, não é o meu perfil. E talvez o medo de muitas, né? O medo de muitas. De fazer um lábio, por exemplo, ficar com o bocão. Ficar com aquele bocão, exatamente. Ou chegar no ambiente de trabalho, né, e se deparar com todo mundo perguntando, ah, o que você fez? O que que... Então, assim, as minhas clientes, geralmente, assim, a percepção de quem vê elas depois dos procedimentos, olha e fala, nossa, você tá mais bonita. Nossa, pra se rejuvenescer. E daí é gostoso. O que você tá fazendo? É, e elas não são de falar, não. Fala assim, ah, não, eu tô só me cuidando mais e tal. Elas não são de ficar abrindo o jogo, não, sabe? Mas elas querem o quê? Essa beleza natural e melhorando naturalmente, sem nada de, né? Um dia tá de um jeito, outro dia virou outra pessoa. Você sabe, Adriana, que se isso chegar pra mim e falar assim, Tamire, você está diferente, você está mais bonita, você está mais jovem. Eu falo quem tratou, quem cuidou. Isso é muito gostoso, sabia? Sim. Porque você está feliz com o procedimento que foi feito, mas você também tem que falar quem te deixou, assim, feliz e bem. É. Por que não? Mas é que ainda tem, eu até entendo, assim, algumas, elas têm uma certa, tem umas que vão e falam assim, nossa, meu marido não pode saber. Porque tem isso desse pré-conceito também de achar que eles não sabem. Então, assim, ah, eu vou aplicar uma toxina botulínica, o Botox. Eles já ouviram falar tanta coisa, né, que, ah, então eles acham que é tudo a mesma coisa. É preenchedor, Botox, bioestimulador. O que é que faz, na verdade? Eles não sabem. Então, assim, eles só falam, ah, não, essas coisas mudam, vai mudar a tua fisionomia. Então, elas fazem e elas nem falam que fazem. Aí, eles vão percebendo que está mais bonita e tal. Ah, não, estou usando um creme, ah, estou fazendo uns pins. Eita, creme milagroso. E está tudo bem. Estão se achando lindas, estão fazendo o que querem, né, mas por medo, às vezes, desse marido falar, não, não quero que faça, porque vai mudar muito, então elas meio que ficam um pouco mais ali, sabe, são mais recatadas, assim, não querem ficar... E tem aquelas que gostam, né, já sai, ah, eu ali o fiz e tal, e já sai falando pra todo mundo. É o perfil, né, é o perfil de cada paciente, de cada pessoa. E aí tem crenças também, né, de como essa mulher era, o que ela ouviu dessa mãe, desse pai, que se cuidar é frescura, né. Eu fiz a minha faculdade, foi a primeira turma de estética aqui da Unipar que eu fiz estética. Então, foi a primeira, fiz estética, agora terminei biomedicina, né, e a especialização. E quando a gente fazia estética, nossa, era 18 anos atrás, quando eu comecei a fazer, era muito, assim, futilidade, né. Então, assim, nossa, pra que fazer isso? Então, era uma coisa, assim, totalmente de madame, né, era uma coisa que não imagina, né, pra que isso? E hoje a gente já não vê dessa forma, hoje é uma necessidade mesmo, né. Que nem eu falo pras minhas pacientes, antigamente uma mulher de 50, eu lembro da minha avó, com 50 anos, né, ela faleceu cedo, já com 60 anos, por um acidente, mas ela com 50 anos, ela, eu chegava na casa dela, ela tava, né, assando o pãozinho, e assim, fazendo crochê, cabelinho branco, curtinho, então, assim, é, linda, maravilhosa, mas assim, vovó, sabe, vozinha, e hoje uma mulher de 50, ninguém fala que tem 50, né, é uma mulher de 30, 40, porque elas estão, então, se se aposenta, já arruma outra coisa pra fazer, e vão viajar, outras estão estudando, fazendo faculdade, sim, né, mulheres que não querem parar, que querem ter várias experiências, querem, né, e querem estar bem, né, querem estar bem, querem se olhar no espelho e falar, ó, independente do que alguém vai falar, se tá bom, se não tá, eu quero me olhar e falar, não, tá legal, tô gostando. É aquele negócio, né, se aposentar não vai fazer nada, se não, tô me sentindo uma inútil, tem que fazer alguma coisa, e é verdade. Gente, eu vou pro comercial e eu volto já já com a Adriana. Já de volta do nosso comercial, estamos aí com a Adriana Del Mônico, ela que é da Clínica Spiri, ela que é biomédica esteta. Adriana, eu acho que os homens têm um pouco de receio que a esposa faça alguma coisa e acha que tá bom, por tantas coisas erradas que a gente já viu, né? Sim. Pode ser, né? A mulher que vai fazer um lábio, fica com aquele bocão exagerado. É o exagero, né, igual a gente comentou, da desarmonia, né? Então, assim, é o meu perfil, tanto o meu mesmo, pessoal, igual eu já fiz, preenchedor, bioestimulador, fio de PDO, mas eu mantenho a minha naturalidade, então, assim, né, botox sempre faço, mas sempre é natural, nada além do que, né? Sim, acho que o natural sempre é o melhor. É repor o que você perde, porque a gente perde, né, igual eu tô com, vou fazer 38 anos, então a gente já perde, já perdi aí, né, massa magra, já perdi colágeno, até perca óssea. Então, a gente tem que começar aí reposicionando esse tecido de uma forma natural, uma forma que você vai estar estimulando ali o colágeno e fazendo com que o seu corpo vá trabalhando para que você melhore cada vez mais. Mas é verdade. E é isso que elas buscam, né, porque os pacientes são a nossa cara também, né? Então, assim, a maioria dos meus pacientes, elas vêm com essa, com essa, fala, Adriana, meu Deus, olha, eu vim porque eu sei que você é natural, não vai me deixar, né, com bocão, com bofechão. Não vai se aprofundar muito na situação. É uma coisa natural e tal, eu falei, não, tranquilo, e elas saem, assim, maravilhadas, porque gostam, né, é só repor mesmo aquilo que se perdeu e tratar, né, é importante a gente tratar sempre da pele. É verdade. Agora também tem um negócio, né, eu, por exemplo, eu vou lá começar a fazer um tratamento estético com a Adriana, eu vou uma vez só e depois paro. Isso, esse é o mal. Esse que é o mal, né? É, principalmente o Botox, né, como assim? Muitas pessoas, às vezes, não sabem até, né, ah, mas o que o Botox realmente faz? Tem pessoas que falam, ah, eu quero fazer Botox no lábio, né, e não tem nada a ver, né, igual o Botox a gente faz para ele paralisar aquela musculatura, para ele relaxar. E o que você acha disso, de toxina botulínica em volta da boca? É, então, eu não aplico, é, eu não aplico, não gosto da sensação. Eu, né, eu estou falando por mim, eu não gosto. Isso, eu também não, mas tem pessoas que gostam, agora eu nem aplico, eu não gosto. Você não consegue nem dar risada. É, eu não gosto. Porque fica aquela questão do artificial, né, vai chupar alguma coisa ali com o canudinho. Então, assim, é, né, tem outros tratamentos, né, fios de PDO, que a gente pode fazer ali naquela região, é, peelings, microagulhamento, que dá para a gente fazer um estímulo de colágeno, né. Então, assim, até o preenchimento, né, se a gente consegue fazer um preenchimento ali, principalmente aqui em têmpora, que é onde é a maior sustentação da nossa face, a gente já melhora toda a situação ali do rosto, né. Então, sempre que eu vou começar uma harmonização, é em têmpora para causar essa primeira sustentação dessa pele. Que, na verdade, é reposicionar a sua pele. Se a pele caiu, você vai levantar de novo, vai pôr ela no lugar. É isso. E não é, e, né, às vezes as pessoas falam, ai, por exemplo, uma coisa que é muito comum é o bigode chinês. Então, assim, ai, nossa, isso daqui está me incomodando. Então, na cabeça da pessoa, que realmente, né, não entende, chega lá, ela quer resolver o problema dela. Então, fala assim, ai, eu quero, né, preencher aqui, porque... E não é só isso. Muitas pessoas que vêm preencher só essa região, o que que acontece? O problema não é só o vinco. O problema é toda essa estrutura que caiu por cima desse vinco. Porque, na verdade, se você reposicionar bem as bochechas, já vai melhorar? Já vai melhorar muito. Exatamente. E daí, se você fica só preenchendo, preencher antes de tratar a causa, que é esse, né, a pele que realmente teve essa queda, você deixa aquela artificial, né, porque daí você vai preenchendo, e daí está muito fundo, até você preencher tudo, às vezes vai duas, até três pessoas que usam até seringas, e fica uma coisa artificial, aqueles rostos, né, teve a Madonna agora, né, teve toda a polêmica do rosto dela, né, que ela foi receber o prêmio, estava com aquele rosto todo desarmônico, né. Provavelmente, o que que foi? Algo em excesso, né, realmente preenchedor em excesso, que desarmonizou o rosto dela. E daí, sim, fica muito melhor a pessoa ter um pouquinho de ruga, mas a pele está firminha, ter sido reposicionado, mas natural do que a pessoa querer tirar tudo, né, de toda a ruga, às vezes de uma vez só, e, né, muito drasticamente mudar totalmente a fisionomia, né. Verdade. Eu acho que o mais polêmico foi a Gretchen, né. Também. Ela sofreu muitas críticas. Agora que ela conseguiu... Que ela melhorou com a harmonização, né. Que ela foi para o médico em Curitiba, eu acho, né. Isso. Antigamente, né, igual ela, ela aplicou mesmo, eram aqueles produtos que não eram degradados, né, com o tempo. Hoje, todo bioestimulador, com o tempo, o corpo absorve, né. O ácido alurônico, o preenchedor, com o tempo, então ele tem uma duração no teu corpo ali, de 12 a 15, uns até 18 meses. Depois ele some, então... Não, e depois também a gente vai envelhecendo, né. Vai envelhecendo, mas igual. No caso, quando você aplica um produto, né, e ele não... O corpo não absorve, vamos supor, igual a Gretchen, ela colocou a bochecha, né, fez um preenchedor aqui, na bochecha. Só que essa bochecha foi caindo com o tempo. E o corpo não absorve esse produto, ele continua ali. Ela ficou com o rosto bem quadrado, né. A pele caiu, né, automaticamente, esse preenchedor também foi caindo, foi se deslocando, né. E daí, sim, é o que causa uma desarmonia na face. E, assim, o médico foi muito bom em conseguir, assim, melhorar, né, a aparência dela, que do jeito que estava, né, melhorou bastante a aparência dela. É verdade, porque, geralmente, ela faz com o profissional, o outro não quer ficar consertando, né. Sim. Porque nem sabe o que foi injetado no rosto. E até o produto, né. É o produto que ele usou pra deixar ela melhor, né, melhor ou pior. Então, tem que cuidar com que profissional você estará fazendo a sua harmonização. Você está com o teu rosto bem harmônico. Aliás, você está toda linda. Ah, verdade. Você, por exemplo, quem cuida de você? Eu e as minhas amigas biomédicas. Uma cuida da outra. Uma cuida da outra, assim. Isso que é algo gostoso, né, Adriana? É. É cada uma oferecendo o seu serviço pra amiga. Isso, a gente se junta. Teve vezes, até da gente fazer lá na clínica, falou, vamos fazer o dia da beleza. E juntou, assim, cinco biomédicas, e uma foi aplicando boca na outra, botox na outra. Foi uma delícia. Isso é gostoso. É, foi muito bom. Porque é bom passar por todos esses procedimentos. Sim, não, a gente tem que sentir, né? Porque você sabe o que você está sentindo, o que é que a tua cliente, a tua paciente vai sentir. Com certeza. Não, tudo que eu faço, Tamiris, eu gosto de passar por mim antes. Porque eu só aplico no outro aquilo que pra mim serviu, que pra mim foi bom, que pra mim... Que te deu um bom resultado. Ah, eu vi um resultado legal. Ah, não foi tão dolorido. Isso daqui, olha, se fizer assim, assim, eu senti menos. Então, eu gosto de, até aparelho, aparelho, quando veio LED de depilação, eu falei, não, eu quero ser a primeira a experimentar em mim. Como que é? Como que eu sinto? Dói, não dói? Né? Pra ter essa percepção e passar. Olha, né? Eu sei falar pro meu paciente, olha, assim, assim, assado. Mas explica um pouquinho a respeito disso, que pra mim é uma novela LED. Do LED? O LED é uma depilação a LED. Ao invés de ser laser, é a LED. Por quê? Ele causa menos dor do que o laser. A maioria das nossas pacientes... Porque o laser queima. O laser queima, o LED também vai queimar ali no bulbo, né? Então, você tem o pelo lá. Tem que ser escuro, tem que ser um pelo preto. Então, esse pelo a gente pede pra elas passarem a gilete, né? Um dia antes. E daí a gente faz a aplicação do LED, né? Porque ele vai aparecer. Porque ele vai lá e capta esse pelo que tá ali pretinho e ele queima esse pelo. Aí é onde ele vai ficando mais fraco. Então, assim, em torno de assim... É uma depilação definitiva? É. Definitiva, na realidade, nenhuma depilação é definitiva. Não? Né? Eles usam definitiva, até pra vender o aparelho, pra vender... Mas, assim, por exemplo, você fez uma depilação... Muito mártir, às vezes, em cima da situação. Então, a gente sempre conversa muito com os pacientes em relação a isso porque tem muita coisa que aumentam demais e não é tudo aquilo, né? Então, o LED, ele praticamente tira todos os seus pelos. Mas, por exemplo, se você tiver uma alteração hormonal, ele pode voltar. Ah, você começou a ter queda no cabelo e você tá tomando um aminoácido, vitaminas pra crescer o teu cabelo. Vai voltar a ter pelo no corpo, entendeu? Então, assim, tem vários fatores que podem ocasionar esse pelo. Então, tem uma manutenção. Fez? Ah, fez lá três sessões, né? Uma vez por mês só. Três sessões. Ah, agora vamos dar uma pausa. Uns dois meses, até esse pelo voltar. O que não caiu ainda, o que não morreu ainda. Ele não encrava? Não encrava. Não. É uma beleza. Eu falo que é vida. É vida. Porque, nossa, eu mesmo tô sem... Você esquece de depilar, de ter que... Parece de meia fina, como eu disse. Não raspa, não raspo mais. Assim, sei lá, a cada dois meses tem um ou outro pelinho, você vai lá e vai fazendo as manutenções. E não é tão dolorido, né? A maioria das nossas pacientes, igual eu tava comentando, é isso. Ela fala assim, olha, se for laser, eu não vou. Porque dói muito. Eu nunca fiz com laser. Você nunca fez? Então, eu nunca fiz. Eu falo, eu não posso falar. Gente, eu falo que eu não sou peluda, eu sou pelada. Eu tenho, é, meus pelos são bem fininhos. Ah, mas que bom. E bem pouquinho. Ah, isso é ótimo, né? Porque tem muitas pacientes, tem muito, elas sofrem. Eu tenho amigas, nossa, e daí faz aquela depilação com cera, encrava o molde. Ah, encrava. Ai, como ela faz? Causa flacidez. Causa flacidez. Alergia. Ela vai tirar o encravadinho, já faz uma feridinha. Ferida, mancha a pele. Mancha a pele. É, não, e com LED, assim. Nossa, essa da LED, eu gostei. Ele é ótimo, ele é ótimo. A gente traz o aparelho uma vez por mês, né, Inspire, e é um dia, assim, uma loucura, porque daí é um atrás do outro, né, porque é só naquele dia o aparelho. Mas os clientes amam, porque o resultado é magnífico. E não dói, né, uma coisa que, assim, dói muito pouquinho, eu falo, assim, relativamente muito menos do que uma depilação com cera. Eu mesmo, quando eu depilava com cera, eu sofria demais. E com LED, nossa, eu falo que é o... Eu falo que é fichinha, não sinto praticamente nada. E os homens aderem muito. Os homens aderem muito. Eles não querem mais pelo. Vocês atendem os homens também? Atendemos os homens também. Homens, vocês vaidosos. Barba, né, eles sofrem muito, né, meu marido mesmo foi um que fez, ele falou, nossa, é outra vida, porque ele trabalha no banco, ele tem todo dia, tá com a, né, com a barba parada e tal. E aqui ficava muito vermelho, irritável, alergia. E com LED, hoje ele já não mexe mais, ele ficou só o desenho certinho. Que novidade boa. É muito bom. Olha só, expira novidade, gente. Vale a pena mesmo procurar. Agora, isso é só para as pernas, virilho, axilas também? Axilas, homens fazem muito no peitoral também. Costas, né, porque eles não querem aquele monte de pelo nas costas, eles fazem também. É, diz que é muito difícil o homem que tem bastante pelo nas costas, por motivo de transpirar, né? Transpiração. Transpiração. Sim. E eles não gostam mais, né? Porque eles falam que é o homem Tony Ramos, né? É. Que o Tony Ramos é... Nossa, pelo. É demais, demais da conta, como dizem. É tanto frontal, né, e gente, é muito, muito... E depois que fica branco, aí não tem mais jeito. Nem laser, nem LED. E não deve ficar muito bonito também. Não pega, é, não deve ficar bonito. E não pega, porque daí ele só pega, ele pega pelo pigmento, então tem que estar com pelo preto, né? Preto, acastanhado ali, mas assim, muito loiro ou branco, aí já não pega. Então tem que aproveitar enquanto os pelos estão escurinhos ali, que daí ele, o aparelho pega e vai, nossa, diminui muito, muito e muitos carros. Caso assim, não, não tem mais nada. E só vai fazendo umas manutenções. Vocês fazem drenagem também? Sim. Gente, isso é uma das coisas que eu gosto muito, é a drenagem linfática. Sim. Gente, te deixa leve, te deixa gostosa. Sim, e precisa, né? Tudo, tudo te deixa bem. Tudo. Mas tem situações assim... Você ser cuidada, né, é muito bom, né? É muito bom a gente ser cuidada. Até hoje eu tava, né, conversando com uma outra paciente, eu falei assim, nossa, quando a Inspire começou, foi assim, atendendo empresas. E eu lembro que a gente foi numa empresa e a dona da empresa deu quick massage, que é aquela na cadeirinha, que faz 15 minutos de massagem, a profissional faz. E a gente faz todo assim um cenário, coloca o forninho de ouvido com musiquinha relaxante, sabe? Um cheirinho. Enfim, e toda aquela, né, a profissional faz toda aquela massagem. A gente fica bem preparada, relaxante pra você. Isso. E no ambiente de trabalho. E daí eu lembro que uma, ela era crente, assim, ela tava de sainha, ela falou, ai não, não vou fazer não. E daí as meninas foram, não, pode vir, a gente ajuda a sentar aqui, não vai ter problema. E ela fez. Eu lembro quando eu cheguei pra tá recolhendo as coisas, junto com as profissionais, tudo, e ela tava chorando com a profissional, eu falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa, né? E daí eu falei, nossa, tudo bem, aconteceu alguma coisa? E ela falou, não, menina. E ela chorava, emocionada. De felicidade. Que ela falou assim, olha, nunca ninguém cuidou de mim. Aí ela começou a falar que ela tinha muitas dores e que ela cuidava do pai, o pai era acamado. Então, assim, ela trabalhava o dia todo, né, como costureira e chegava em casa, ela ia limpar a casa, cuidar do pai. Então, assim, uma vida bem pesada, né? E ela falou, meu Deus, nossa, ela agradeceu tanto a chefe dela, né, a empresa em si, porque ela falou, meu Deus, olha, só ela pra fazer isso pra mim. E foram 15 minutos, 15 minutos, né? Mas ela se sentiu cuidada. Pra devolver a felicidade pra uma pessoa. 15 minutos. É muito gratificante. Às vezes você cai 60 anos, 50, 60 anos, e em 15 minutos resolve, às vezes, o interior de uma pessoa. E a drenagem é a mesma coisa, né? Daí é uma hora ali que você fica e a profissional, né, assim, a inspira e a gente sempre foca muito nisso. A gente tem vários treinamentos com as profissionais, né? Então, são profissionais, assim, muito dedicados. Eu falo que não são, mas nem a nossa equipe é tudo, é parceria mesmo, sabe? Porque elas são muito dedicadas, a Jéssica e a Júlia. E são excelentes profissionais e tem muito lado humanizado, né? Então, esse é o nosso perfil, essa é a humanização mesmo no atendimento. Então, se a pessoa tá bem, se tá com frio, se não tá, sempre, ai, vamos finalizar com uma massaginha relaxante pra ela, né, se sentir melhor, um aroma, apaga as luzes, se não quer acende, enfim. Deixa o cliente, assim, mais à vontade pra que ele possa fazer daquele momento realmente uma, né, uma reconexão, se esquecer um pouco, né, do dia a dia e sair mais leve, né? A drenagem, ela já sai e vai direto pro banheiro já, né? Fala, nossa, já tô... Sem você ter vontade de fazer xixi. É, já elimina... E depois outra, com o calor, você fica mais inchada no final do dia. Fica. De tarde, você já pode observar, levanta de um jeito e anoitece de outro. E se tem uma dica, Tamir, isso que eu deixo pras mulheres, evitar o uso de calça jeans. Calça jeans, ela é terrível pra inchaço, pra varizes, varicoses. Eu lembro uma vez... Eu uso bastante. Então, a primeira pós-graduação que eu fiz há muitos anos atrás, que um médico, ele falou, falou, gente, olha, se tivesse uma coisa que eu pudesse proibir, era de mulher usar calça jeans. Porque quando a gente senta, automaticamente a gente já trava aqui a nossa inguinal, que a gente tem todos os ganglos, tudo. A calça jeans, ela trava ainda mais, ela fecha aquilo. Então, muitas vezes aquela barriga saliente no final do dia, né? Você rela, você sente que tá inchada, é porque a calça jeans comprimiu toda aquela região. Então, não teve uma drenagem ali, não teve como o líquido ali, intersticial, tá passando ali. Então, é onde ela vai se sentir inchada, aquele peso nas pernas, a perna cansada. Então, tentar sempre usar uma calça mais larguinha, sabe? Mais confortável. Mais confortável. Saia, vestido, né? Tudo que consegue deixar... Deixa o teu corpo livre. É, deixar o corpo livre. Exatamente. Bom, nosso tempo acabou. Amei te receber aqui. Já estava com saudade de você. Quando eu vi que a Espírito estava em novo endereço, tudo novo, né? Eu falei assim, ah, vou convidar a Adriana então pra vir. Ah, que delícia. Adriana, eu vou deixar você à vontade pra você deixar aquele recadinho então para seus clientes e para quem não é cliente fazer uma visita na Espírito. Tá, jóia. Obrigada. Primeiro, agradecer você, Tamir. Sempre é um prazer estar com você. Sempre transmite essa sinergia boa, esse ambiente gostoso, essa amizade gostosa. Muito obrigada pelo convite, por abrir as portas aí pra mim, pra minha equipe. E a Inspírito está lá de portas abertas, deixando tudo cada dia mais organizado, mais aconchegante, pra que você, nossos clientes, pacientes, nossos amigos e pra quem não conhece, pra chegar lá e se sentir realmente em casa, se sentir num ambiente que vai ser bem acolhido, que nós vamos te ouvir, né? Pra saber qual realmente é a sua queixa, o que você quer melhorar e se tem algo a mais ali que está faltando, né? E vamos ter muitas novidades, estão vindo novas profissionais. Nós vamos receber essa semana, até quinta-feira, uma profissional de Curitiba, que ela faz uns tratamentos, ainda é uma novidade, mas a gente vai estar, fiquem de olho no Instagram da Inspire, que é Inspire Spa e Estética Avançada, que a gente vai estar falando lá o que que ela vai estar fazendo e é um tratamento, assim, bem diferenciado, que ela atende em Curitiba e ela vai estar vindo pra cá, trazendo essa novidade. Nossa, que bom. Bem legal. Que Jesus te abençoe e sucesso. Amém, obrigada. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Música 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 Música